Salve galera, Douglas Balatinária com mais um vídeo aí para o canal de Last Day, a nossa série de Last Day do Zero galera, tá? Ah, eu já vim aqui na base, tá? A gente estava indo lá no evento do avião, mas quando eu entrei aqui a gente se deparou com esse cidadão aqui, se não me engano, zumbis atacaram a minha casa, preciso de ajuda, vamos lá ver o que ele quer, tá galera? Água, não jogue garrafas vazias fora, você pode enchê-las novamente. Bem galera, apareceu um evento aqui, eu nem lembrava muito desse evento, tá? Eventos, zumbis atacaram a casa do Jack, ele precisa da sua ajuda. Aqui do lado, então vamos para lá, tá galera? Correr aqui. Salve galera, chegamos aqui na casa do Jack, tá? Me ajude a acabar com os zumbis. Vamos lá ajudar ele galera. Eu estou indo na maior sorrateira, ele está... Vem cá. Tá. Opa, vamos lá eliminar os outros. Isso, vamos lá que a gente consegue cara. Isso, a gente consegue, vamos lá. Mano, é muito zumbi, né? Vamos lá que a gente consegue, vai. Isso. Toma. Morra. Vai no soco. Tem mais uma coisa que eu queria discutir. O que que você quer? Me dê uma cobertura enquanto arruma as paredes. Pô galera, eu não tenho arma. Eu vou te dar cobertura no soco. Tá bom. Pô, não morre não, não morre não, não morre não, não morre não, não morre não. Não é velho no soco, mas é bicho brabo, rapaz. Calma aí. Calma aí. Você segue o faixa aí. Arruma isso aí logo, cara. Arruma isso aí logo, cara. Meu sangue. Meu sangue. Ah, meu pai. Tá indo na mão contra os zumbis. Deixa eu ver se... Ah, tem cura. Nossa, mano. Eu não trouxe nenhum item. Porque eu pensei que era... Ah, não. Calma, Jack. Ah, ele vai morrer. Ele vai morrer. Mas também. Calma, Jack. Calma, Jack. Calma, calma. Calma. Eu tenho que estar calma. Calma, calma. Rapaz. Obrigado. Agora vamos conversar. Caramba. Acho que é isso. Muito bom. Tá, que você vai me... Espera, estou ouvindo alguma coisa. São eles de novo. Ah, não. Vamos encher o sangue. Devia ter construído as paredes de pedra. Deu... Deu ruim? Ele saiu correndo? Não entendi. Poxa, ele saiu correndo. Oh, viado. Ajudei ele. Ele saiu correndo. Estou ficando mole. Dá para a gente abrir essas coisas aqui? Opa. Menos mal. Oh, maravilha. Energético. Energético é muito bom. Vamos ver se dá para a gente abrir tudo aqui. Aqui não dá para pegar. Tá. Caramba, gente. Ele construiu tudo. Sumiu. Correu. Acho que era só aquele baú ali, tá? A gente ganhou aqueles itens. Ele saiu correndo, galera. Não tem mais nada. É só isso mesmo. Mas está bom. Nossa, de começo está muito show de bola. Esses itens aqui, tá? Galera. Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. A gente vai partir lá para o avião. Já era para a gente ter ido, tá? Galera. Espero vocês aí. Que a gente vai lá para o avião, galera. Caído. Vai ter muitos itens. Espero vocês lá. Comentem aí o que vocês acharam do vídeo. Compartilhe com a comigo. Gosto muito. Flash Day. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho